Oi pessoas lindas, tudo bem com vocês, gente? O vídeo de hoje será uma faxina na minha casa. Deixa eu explicar pra vocês o motivo do meu sumiço aqui do YouTube. Eu fiquei 15 dias na fazenda, que o meu esposo trabalha, resolvi tirar um tempinho pra descansar a mente, aproveitar as férias, ficar mais perto dele, né? E fiquei lá esses 15 dias. E durante esses 15 dias, duas semanas no caso, a minha casa ficou sem ninguém. Então imagina a sujeira que não está a minha casa. Tá muito, muito, muito suja. Já já eu vou mostrar pra vocês. Antes de eu ir, eu limpei a casa, lavei a área, deixei a louça toda limpa, né? Porque senão quando eu chegasse ia estar podre. Mas mesmo assim, eu cheguei aqui em casa e parece que eu nem deixei nada limpo antes de eu ir. Porque tem muito pó, já que não tá chovendo. E sobre o meu cachorrinho, a minha mãe mora perto da minha casa. Aí ela sempre vinha aqui colocar água e comida e dar uma olhada na minha casa. Eu vou mostrar pra vocês como que está a situação da minha casa. Mas antes, se você não é inscrito aqui, já se inscreve. Sua inscrição é muito importante pra mim. Estamos rumos a 10k aqui no YouTube. E também, se não me segue no Instagram, vai lá me seguir, que é arroba mais bueno. Me ajuda a crescer por lá também. E não esquece de clicar aqui no gostei nesse vídeo, se você gosta de vídeos de faxina. Porque o que mais tem nesse canal é vídeos de faxina. Vou começar mostrando aqui a minha varanda. Tá muito, muito suja na câmera. Não mostra realmente a sujeira que está. Tem muito pó. Meu cachorro fez xixi na área. Eu passei aquele pipi não pode. Mas mesmo assim, ele mijou em alguns lugares. A minha sala está só um pouquinho desorganizada. Só tem algumas coisinhas aqui. Como eu disse, antes de eu ir pro mato, eu deixei tudo organizado, tudo limpo. Então, essas coisas que estão aqui na mesa, foi bagunça que eu fiz ontem, no caso, na janta. E hoje, do café da manhã. Aí, tem essas baguncinhas aqui que a gente comeu. Aqui no meu quarto, tem que tirar o pó de tudo, né? O chão, eu vou ter que jogar água. Porque passar pano não vai resolver. Tá muito sujo. Aqui nesse quarto que eu faço de closet, tem essas roupas aqui. Umas que eu tirei do varal antes de eu ir, dobrei. Que é aquelas lá. E tenho mais algumas que foi que eu tinha levado pro mato. A bolsa tá até aqui. Eu esvaziei a bolsa pra eu poder começar a organizar. E tem que limpar tudinho aqui. Esse tapete eu vou tirar porque ele está imundo de sujo. Essa é a situação do meu banheiro. Tá bem sujo. As formigas fizeram casinha. Tinha muita teia de aranha aqui também. Tem que dar uma limpada aqui nesse cantinho do café, que tá muito sujo. Ali tem até coisa de maquiagem que eu tava desfazendo a minha bolsa, né? Com as coisas que eu levei pro mato. E aqui na minha cozinha, tá até organizado. O problema mesmo é a sujeira. Só tem uma louça da janta e do café da manhã. E aquelas loucinhas ali pra guardar. Porque eu tinha deixado tudo limpo. O lixo do banheiro e da cozinha eu também tinha tirado pra não dar bicho, né? Mas já tá cheio de novo. E o chão aqui está muito sujo. Olha isso, gente. E aqui na lavanderia, olha a situação dessa lavanderia. A máquina, eu coloquei roupa lavada desde o dia que eu cheguei. Tem um dia que eu cheguei. E daí fica pingando a água dali. Por isso essa sujeira aqui, ó. Grudou sujeira na água. Aqui tem um cesto de roupa suja que eu tô lavando desde o dia que eu cheguei. De tanta roupa que tinha. Tem algumas estendidas aqui, ó. E eu tenho que estender mais. Tenho que lavar aqui no fundo, tudinho. Tem roupa também aqui que acabou de centrifugar. Que eu tenho que estender e colocar mais roupa a lavar. Então agora eu já vou começar essa faxina. Porque tem muita coisa pra fazer. Eu pretendo jogar água nesse chão todo. Menos naquele quarto que eu faço de closet. Porque tem o guarda-roupinha. E tem aquela caixa de madeira. Que se eu jogar água, vai apodrecer. Então lá eu não vou jogar água. Vou só limpar mesmo. E agora, bora comigo faxinar. 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 Tchau 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 Agora que eu já limpei tudo aqui, a mesa, a mesa do computador, aqui tirei tudo daquelas bagunças que estavam, no quarto eu coloquei os criados mudos em cima da minha esteira que fica aqui no quarto, coloquei algumas coisas em cima da cama, tirei tudo do chão pra poder jogar água, menos aqui que eu não vou jogar porque aquele guarda roupinha não tem pé e aquela caixa também fica direto no chão, então é perigoso apodrecer. Aqui eu só vou limpar com o pano bem molhado, não vou nem varrer a casa, já vou jogar água direto porque esse chão tá muito, muito sujo, então tem que jogar água se eu quiser limpar. E depois, por fim, eu venho aqui pra lavanderia, que tá tudo bagunçado, ainda tem que organizar, né? Já venho, já lavo aqui, já lavo a varanda lá na frente. Minha câmera tinha descarregado e eu coloquei ela pra carregar um pouco, enquanto isso, eu tirei toda a bagunça daqui dessa varanda do fundo, catei todo o cocô do cachorro, juntei uns lixos ali, ó, que é pra poder levar lá pra frente. A roupa que tava aqui eu já estendi, coloquei agora tapete pra lavar. Olha, o varal tá cheio de roupa, isso que eu já tinha lavado e dobrado ontem, as outras roupas, aquelas que estavam misturadas com as minhas no chão. Eu vou colocar o pezinho nessa minha cama de solteiro que eu faço como sofá, porque vai ser mais fácil pra eu poder jogar água, senão vai molhar ela na parte de baixo. Matemática 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 I love the night time I love the night time They say there's no comfort in the dark Parecia que não tinha sujeira nenhuma no quarto, né? Mas eu acabei de puxar a água e olha a sujeira que saiu. Tinha duas baratas mortas. As baratas fazem a festa quando a gente não tá em casa, né? Aí meu quarto está assim, ó. Movi a cama do lugar, tirei a esteira, voltei pro lugar pra poder puxar a água. Já puxei toda a água, joguei um pinho aqui. E agora eu vou passar o pano pra poder secar. E agora eu vou passar o pano pra poder secar. E agora eu vou passar o pano pra poder secar. Tchau 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 Meninas do céu, terminei agora essa faxina, comecei meio dia ou é meio dia e meio, terminei agora 6 horas da noite, tô só o pó da rabiola, tô até sentada aqui pra descansar um pouco e agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou, graças a Deus ficou tão limpinha a casa, jogar água é bom que sai até aquela sujeirinha do canto, não tem um farelinho de sujeira no chão, mas também dá um trabalho, dá uma canseira, erguer tudo, depois abaixar tudo, mas pelo menos a casa está um brinco, agora eu vou mostrar como que está a minha casa pra vocês, mas antes, se você não é inscrito aqui, se inscreve, sua inscrição é muito, muito, muito importante pra mim, estamos rumo a 10k aqui no Youtube e se você gosta de vídeos de faxina, não esquece de clicar aqui no gostei pra mim, me ajuda demais, me siga no Instagram que é arroba mais bueno e agora vem comigo conferir como que ficou o resultado dessa faxina a lavanderia tá assim ó, toda limpa, lavei tudo, limpei aqui o tanque, limpei a máquina não sei se vocês já viram em outro vídeo, mas eu coloquei as cadeiras da varanda lá da frente aqui pro fundo porque eu sempre uso mais essa varanda do fundo da casa do que a da frente aí eu joguei água aqui em tudo ó, só tá aqui o meu tripé e o tapete que eu tenho que levar pra dentro e as roupas eu vou deixar terminar de secar todas e outra hora eu pego e dobro e guardo porque hoje eu já tô cansada aí esse colchão aqui é o que tava lá no mato meu, que eu comprei pra levar né daí como eu voltei, eu trouxe ele de volta não sei onde eu vou deixar ele, mas por enquanto tá aqui e a varanda aqui da frente também, tá toda limpa essa daqui é umas plantinhas novas que eu trouxe lá do mato esse aqui é tipo um coqueirinho aí eu tenho outra aqui também que eu trouxe, mas ainda tenho que plantar a varanda tá toda limpa né e a varanda tá toda limpa, só falta colocar as cadeiras no lugar começar mostrando aqui pela minha sala essa é a visão que vocês têm eu resolvi deixar o pezinho ali na cama de solteiro tem dias que eu gosto, tem dias que eu não gosto hoje eu deixei, é porque fica muito alto pra mim eu sou muito baixinha e meu pé fica balançando aí tá assim ó, tudo limpo limpei por aqui isso daqui é álcool em gel que fica aqui a mesa do computador está limpíssima coloquei esse tapete porque quando eu tô em casa eu consigo manter a casa limpa e coloquei um forro de cama ali aqui a mesa está toda limpa dava de escrever em cima dessa mesa de tanto pó e eu tenho esses dois cactos que eu trouxe do mato e plantei deixei aqui na mesa junto com essa planta que já estava aqui meu quarto está assim ó, todo limpo tive que erguer tudo, como vocês viram, pra poder lavar mas agora tá tudo limpo por aqui aqui nesse quarto que eu faço de closet eu tirei o tapete pra poder lavar limpei tudo por aqui, guardei tudo que tinha pra guardar o banheiro eu acabei não mostrando eu lavando ele porque eu coloquei minha câmera pra descarregar porque tinha enchido a memória mas ele estava tão sujo tão sujo, agora está bem limpinho ó a pia tá bem limpinha coloquei toalha limpa esfreguei esse chão e a parede aqui no meu cantinho do café eu tive que limpar tudo porque tava bem empoeirado olhem o brilho desse chão de tão limpo que tá e aqui na cozinha tá assim ó tá toda limpa a parte mais difícil da casa pra lavar é a cozinha porque é bem pequenininha limpei o fogão tá limpíssimo chega tá brilhando a louça eu lavei e guardei aquelas que estavam aqui mas como sempre né já tem uma loucinha ali que eu tomei um sorvete porque eu não sou obrigada a nada limpei aqui o armário limpei ali limpei a geladeira por fora e é isso essa foi a faxina de hoje um beijo gente até o próximo vídeo tchau